Oi, gente, bom dia. Pra você que tá assistindo amanhã, boa tarde pros de tarde, boa noite pros de noite. Hoje é terça-feira, o dia, dia 19 de abril. Vou começar a gravar um vlog pra vocês da minha rotina hoje, tá? Que eu tenho terapia, tenho algumas lojas pra gravar. Vocês vão acompanhar eu nessa rotina. Passei um cafezinho pretinho, que eu gosto de tomar ele também, mas agora pela manhã tomei ele e o café cremoso que eu mostrei pra vocês no último vlog. Tem terapia agora às nove e meia, então agora são cinco pra sete mais ou menos. Eu descanso até umas oito, volto agora a descansar, montei a marmita do Leandro, dou uma descansadinha até as oito e aí eu começo a me aprontar pra poder ir pra terapia. Aproveito que no centro, então eu já gravo as lojas que eu preciso. Vou mostrar um pouquinho da minha rotina aí pra vocês decidirem, então bora lá. Estou pronta, gente, ó. Coloquei lookzinho todo preto com jaqueta, o colar, fiz uma make. O cabelo não deu pra secar tanto, né? É, porque eu tomei banho agora cedo, então não sequei ele cem por cento. Daqui a pouco eu jogo ele aqui pro lado. Chamei o Uber, tô indo lá pra terapia. Adorei meu lookzinho que eu consegui colocar, olha, com um tênis também. Vou lá pra terapia, vou fazer minha sessão. Se eu chegar lá e não tiver ninguém, eu mostro pra vocês um pouco da sala. Essa psicóloga, tanto eu quanto as minhas filhas fazem sessão com ela, tá? Tô indo, nove e vinte. A consulta é nove e meia, o motorista acabou de aceitar a corrida. Agora são meio de quinze, gente. Tô saindo daqui da terapia e vou almoçar aqui no centro mesmo. Eu já mostro pra vocês o meu pratinho. Tá aqui, ó, na rua América. A terapia durou três horas hoje, só pra vocês terem ideia. Já já eu falo mais com vocês. Bora lá. Bora, bora. E agora eu preciso trabalhar, né, gente? Fiquei três horas em terapia, santo Deus. Almocei, graças a Deus, gente. Fiquei com vergonha de gravar lá, né? Agora eu vim gravar a Janete, ó. Minha parceira, eu tô esperando passar os carros pra eu atravessar. Vou mostrar um pouquinho lá dentro pra vocês. Ó, fica aqui na Corona a Jusciniana em Araras, uma loja de produtos, temperos, naturais. Muito boa, por sinal. Deixa eu mostrar melhor pra vocês aqui. Pelo menos que lindo. Aqui na loja agora tem um espaço pras crianças, né? Então aqui tem uns livrinhos, tanto pra elas fazerem algumas atividades, quanto uma lousinha ali pra elas escreverem, porque assim os pais compram com mais tranquilidade, né, gente? Já tem até um espaço aqui pra poder sentar com os trabalhinhos das crianças. uma gracinha. Que legal aqui, gente, tem um... Ó, a loja é lindíssima, por sinal, né? Não é porque é minha parceira não, mas a loja é linda. Ó, vou mostrar algumas opções pra vocês. Tem de aveia, farelo de aveia, granola também, olha, granola detox. Tem as opções não menos saudáveis, mas as mais gostosas também aqui de doces. Eu gosto de vir aqui pra poder comprar os meus temperos, tá? Olhem que massa esse tempero aqui pra feijão, gente. Feijão fica tão bom com ele. Tem tempero de arroz, chimichurri, tchá, tá, ó, tchá, vim a falar. Tempero pega esposa. Não, que incrível, né? Ervas finas com limão, que eu gosto pra poder temperar filézinho de frango, que fica muito gostoso também. E algumas curiosidades aqui da loja também, que você vai encontrar, ó, sopinha de feijão, tá? Caldo de milho, sabor caldo verde, que legal, né? Feijoada vegetariana, lentilha vegana, um refogado maravilhoso de legumes. Tem até, gente, yakisoba, tá? Yakisoba vegetariana. Olha só. A Janete, assim, trabalha com, sabe, uma diversidade mesmo de coisas aqui. Tô dando só uma pinceladinha pra vocês terem ideia de como, de fato, a loja é super completa, né? Tudo, tudo que vocês possam imaginar, vocês encontram aqui. Deixa eu mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu gosto de vir comprar. Por exemplo, mel, ó. Nesse tempo que todo mundo ficou gripado em casa, eu gosto de comprar aqui. Óleo de coco também. Eu levo tanto pra usar em receitas, tá? Quanto pra hidratar o cabelo de tão bons que são realmente. Esses sachezinhos aqui, ó, da Twinnings, pra fazer, ó, essa caixinha, R$16,00, tá, gente? Vem 10 sachezinhos também pra fazer a noite. Ah, eu sou apaixonada por tudo, né? Tudo o que tem aqui eu gosto de verdade. E tem um achocolatado aqui que eu gosto de levar pras meninas. Ele é um achocolatado mais saudável porque ele não tem açúcar, tá? Ele é preparado com leite sem lactose e tem 40% menos calorias, né, do que os outros, se comparado aos outros, né? E ele é fonte de 7 vitaminas. Ele é mais caro, só que ele também é mais saudável, né? Então, assim, o custo-benefício a longo prazo com relação à saúde dos nossos filhos também vale super a pena, né? Gosto de comprar aqui e as meninas gostam, viu? Pasme em vocês, mas elas gostam. Como eu falo pra vocês, é tudo questão mesmo de, da criança se acostumar realmente. Vou finalizar as gravações aqui e já vou pra Vidal. Agora, gente, eu já tô tirando o dia pra mim, né, gente? Ó, eu fiz umas comprinhas lá na Janete, em casa eu mostro pra vocês. Passei tomar um sorvetinho, depois eu vou numa loja de utilidades que abriu aqui na Júlia Mesquita, vou futucar coisa lá. Se eu comprar alguma coisa em casa, eu mostro pra vocês. Mas, ó, vim tomar um sorvetinho comigo. Tô tirando um dia pra passear comigo mesma, trabalhar. Isso parece um pouquinho que também é bom, né? Cheguei, gente. Por fim, fui buscar na Diva Outlet alguns pijamas pra eu gravar conteúdo. Vou gravar agora à tarde, inclusive. Daqui a pouco eu venho mostrar aqui pra vocês. Comprei duas coisinhas pra mim no centro. Vocês viram que eu tava com colar? Ele é com estilo de correntaria, mas ele tinha cores, né? Eu comprei uma correntaria com colar, com pingente de coração no dourado e essa mesma correntaria também, gente. Tá super em alta, né? Usar a correntaria, só que com uma sobreposição aqui, ó, com os elos no marrom, tá vendo? Então, é um todo dourado e outro com os elos no marrom. Um detalhe pra mim, quando eu vou escolher colar, gente, eu tenho pescoço muito gordo, né? Peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, todo colar que eu vou comprar, ele precisa ter esse negócio aqui, ó, que é um extensor, tá vendo? Se fosse ser só o final aqui, com esse comecinho, ele já não caberia. Então, os dois tem, tá vendo? Esse daqui também tem, ó, e tem um extensorzinho, porque senão não cabe. Eu paguei quatro reais em cada um, eu só uso pra sair e gravar também. Demora em ferrujar, não tomo banho, também tá super, tava super baratinho. E aí, na mesma lojinha, eu comprei, assim, ó, olha isso aqui, gente, sabe essas presilhinhas aqui, ó? Tem quatro, tem uma que caiu aqui no chão, tava, olha eu batendo na caminhada do celular, vocês vão acreditar, seis dessa daqui por quatro reais. Eu comprei, porque eu gosto, às vezes eu faço escova ou chapinha, e aí, o que que acontece? Não marca o cabelo na hora de eu prender. Lá na Janete, eu comprei leite em pó, e esse negocinho aqui, ó, que é um negocinho, eu falei pra vocês que eu tô com sinusite, né? Ele é 100% natural, gente, pra sinusite, rinite, dor de cabeça. Agora são seis e seis, gente, dei uma descansadinha. Vou colocar um cafezinho agora aqui, ele chegou, do trabalho, ele vai levar a nossa mais velha no Cravo Magá. E tem o caputino daquele dia que eu fiz, mas pra mim, é, comer com um pão, o caputino eu comei sozinho, igual tomei de seio. Pra mim, comer com pão rosilê e com café. Então, tô passando só um pouquinho de café mesmo, pra mim ou pra quem for tomar. E vou tomar um café com meu preto, que ele tá aqui, já tá olhando também. Aí, antes do seu cochilar, eu vim aqui, lavei essa loucinha, pra dar uma clareada na tela pra vocês, deixei tudo lavadinho, tudo certinho. O Lê chegou aqui também, vai comer pão com caputino, bolachinha. A mistura dele, pão, caputino, pipoca gourmet, que eu teve um recebido no final de semana, e o Danoninho caseiro. Aí, ali tem leite, pão, tudo certinho. Isso aí, tem um pouquinho de cara. Um pouquinho de tudo. Vou tomar um cafezinho aqui, gente, já já vou fazer o provador lá pra Diva Outlet, vou mostrar pra vocês um pouquinho também das peças dos pijamas que eu trouxe. Gente, sei que a imaginação não tá muito boa, mas agora são 25 pras 8, ainda não fiz o jantar. Tô fazendo um provador aqui de pijama. Deixa eu pegar vocês aqui, ó, pra ir mais pra luz. Olhem, a cama tá cheia de pijama pra fazer o provador. Esse pijama, ele é assim, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês que eu tirei uma foto aqui, ó, as gambiarra, gente. Ah, não, clareou demais. Tirei uma foto já com ele, sempre posto lá no Insta. Primeiro modelinho, check. Já vou provar os próximos. Olhem, um mais lindo que o outro, tá vendo? Perfeitos. Deve ter o quê? Dois, quatro, cinco, seis, com esse é o sétimo. Então, tem bastante trabalho por aqui. Daqui a pouco eu volto mostrando mais pra vocês. Toda uma foto de pijama, meu povo. Ó, que graça. Peguei a pantufa da minha filha pra gravar. Ai, perfeito. Adoro gravar esses pijamas mais quentinhos aqui. Meu tamanho é X e G. E ainda falta mais. Tem mais opções, já tô cansada, gente. Que eu tô gravando o provador. E aí umas transições pra divulgar o provador nos stories e também um challenge, né? O Rios do desenrola, bate, quebra de ladinho, pra eu ir trocando, sabe? De pijama. Então, dá uma cancerinha. Mas sem correr aqui, que eu tenho que finalizar aqui. Adiantar a janta e editar tudo que eu preciso, que esse provador já vai ao ar amanhã. Mas esse eu amei também. Ele é um pouquinho mais fininho que o outro. Bem mais fininho, sabe? É pra esse tempinho aqui, que às vezes tá mais frio na hora de dormir, depois dá uma esquentadinha à noite. Super bom também. Vou provar agora o próximo, que é esse daqui. Já volto a mostrar pra vocês. Terminei as gravações. Não finalizei mostrando os outros modelinhos pra vocês, tá? Mas terminei. Baguncinha tá aqui, ó. Minha filha vai me ajudar dobrando. Ó, do nada um veneno em cima daqui. Minha filha tá aqui, ó. Tá dobrando. Diga oi sem pôr a tua cabeça para não mostrar bucho. Diga oi, filha. Oi! Essa é minha filha mais nova. Ela tá me ajudando dobrando aqui. Vou encerrar o vlog pra vocês. Não vou dar a sequência na noite. Meu celular não tem memória. Então, se eu der sequência aqui, eu não consigo editar o provador. Vou finalizar e editar. Já posto esse vlog pra vocês. É um vlog de terça que eu vou postar na quarta. Tô tentando voltar uma rotina aqui de vídeos no canal pra vocês, tá bom? Por isso não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e me seguir no Insta, que é o arroba Manu Rodrigues Blog, que por lá eu não sumo. Então, tô sempre por lá. Vocês sabem, inclusive, das novidades em primeira mão lá, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!